Estamos de volta, tava aqui celebrando com a Mônica, muitas novas curtidas, muitos novos seguidores e eu vou puxar a orelha da Mônica aqui ao vivo, porque o Facebook, ela atualiza com frequência, o Instagram, a última foto foi em janeiro. Eu já falei pra ela que ela vai fazer aqui uma foto hoje e vai postar lá no Instagram. Ó, quem quiser seguir a Mônica no Instagram é monicacosta__atelier, tá? Já tô seguindo, vocês vão lá todo mundo seguir também, tá? Depois ela vai postar a foto e todo mundo vai curtir a foto, a bombar a foto, hein? Mônica Costa, underline, que é aquele risquinho deitadinho lá embaixo, atelier. Vai lá também prestigiar, tá? Do programa Mulher.com Oficial e o meu Tatiana Camargo TV. Hoje vai tudo bombar, minha amiga. Vai vir um monte ali de curtida, seguidor, a gente vai tudo ficar feliz. A roupinha dela, vamos lá, é bem simples, é uma faixa de 80 por 30. Aí eu dobrei aqui, ó, deixa eu pôr no avesso. Dobrei ela no meio, ela ficou 40 por 30, ó, e passei só uma costura fechando. Aí eu fiz uma barrinha em cima, onde eu passo o elástico. E embaixo eu coloquei um acabamento, que aí as meninas podem escolher o que elas mais gostarem. Tá, babadinho, marrindinha. É, tem aqueles pomponzinhos, fica bem bonitinho. Ai, é lindo aquele lá. Aí aqui, ó, passou o elástico por dentro. E vai vestir aqui na nossa amiga, ó. Já coloquei outra perninha nela. Veste. Tá ela aqui. Dá um nó, dá uns três nozinhos assim, ó, pra segurar. Aí ajusta no corpo. Ó, o vestidinho é bem simples, né? Não tem segredo. Aí eu vou colar as asas delas. Mas pra não ficar assim, ó, trouxo, eu venho aqui embaixo, um pingo de cola aqui, um pingo aqui. E aí eu venho com as duas asinhas já, faço as duas de uma vez só. Cola. Quem quiser trans... Aí eu ponho onde eu coloquei aquele pingão de cola, né? Não resolve de nada. Quem quiser transpassar com agulhão, pode transpassar. O que é que você falou? Tem gente que gosta de costura, faz com costura. Não pode ter preconceito, né? Tem gente que gosta de cola, faz com cola. Tem que fazer. Aqui a gente faz de tudo, não é? Aí... Você em casa vê qual você se adequa, se adapta melhor, qual você prefere. E bora iniciar a produção. Aí aqui a mesma rendinha, eu só passei um pontinho na barra e vou pregar aqui. É que tem as meninas da antiga, né, Tati? Elas gostam tudo na linha. Então quando a gente vai dar aula, a gente já percebe. Tem aquelas que vai tudo na linha. Você fala que é cola. Não, 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 não. Eu vou fazer na linha. Prefere costurar, né? E aí tem umas meninas que estão chegando agora, elas falam, ah, vai na cola. Mas isso que é legal, né, Mônica? E cada um tem mesmo suas preferências. E aqui a gente faz questão mesmo de trazer, né, e ressaltar. E cada tesão tem ali as suas peculiaridades. E é legal, porque tem gente em casa que se identifica mais com uma, mais com outra. Aí em casa ajeita melhor. E aí, ó, já fica uma golinha pra ela. Fica bonito, né? Acabando. Essa aqui, ó, é a crista. Ela já tá cheia. Já fechei embaixo. Tirar essa aqui. E vou colar também. Quem quiser pregar. Eu falo que o segredo da cola é segurar. Aqui a gente não segura tanto. Mas em casa, espera ela esfriar totalmente. Aqui. Aí, ó, aqui precisa de um retoque. Tá vendo? É uma coisinha boba, mas... Cola também precisa de acabamento. Você precisa olhar a peça e ver se tá legal. Tá legal, tá? Não tá? Retoca. Aqui é juta. Aquela juta da Adel Carmi. Ah, é a Adel. É a mesma. A Adel ficou referência, né? Os trabalhos dela com a juta. Aí você só... Beijo, Adel. Tira os fiozinhos assim, ó. E vai colar. Deixa eu olhar lá meu tempo. Porque eu não tô com o tempo. Não tô com o tempo. O biquinho... Hoje a diretora tá feliz. Agora o Bruno também veio pra dirigir. O biquinho já tá fechado. Eu só vou fazer um xizinho aqui nele. Eu escolhi uma linha marrom pra aparecer. Que é aquela coisa do detalhezinho. Uma coisa bem simples. Mas depois você olha pra peça e você fala... Ah, tem carinho aí. É que nem ponto cruz. Adorava fazer ponto cruz. Mas esses bodadinhos, né? Eles dão charme pra peça e fazem de fato o diferencial, né? Essa parte feia vai ficar atrás, então ninguém vai ver. Aí o que que eu faço? Eu pego as duas, goela. Vou colar uma na outra. Na pontinha, ó. Segura. Minha mão tá cheia de cola. Aí passo cola atrás. E veio aqui no rostinho dela. Ok, segura um tiquinho. Eu adorei. É guela? Então. Ô gente, vocês desculpem. Eu vou falar que é verdade. Ignorante no sentido real da palavra. Vocês desculpem a minha ignorância. Mas eu não sei o nome desse negócio, não. É Barbela. Barbela? Porque uma vez eu fui gravar uma galinha também com o Marcelo. Aí ele falou que era papo. Eu falei, imagina, a galinha não tem papo. Galinha tem goela. Aí nós caímos na risada. Aí uma amiga internauta nossa falou... Soprou. Ela mandou a foto depois. Barbela. Barbela. Mas a gente ama de goela. A goela. A goela. Popularmente goela. Aí ó, já colei o biquinho. Aí agora aquela parte de fazer o rostinho. Na outra ali eu coloquei uma cestinha com ovo na mão. Só que eu só tinha uma, então eu deixei naquela mão. Essa vai ficar sem cesta. Ó, é blush. Agora eu já aprendi. Barbela. É Barbela. Mas isso que é bacana, né? Às vezes a gente assume mesmo que, gente, ninguém sabe tudo. E quando a gente se propõe mesmo a aprender, é tão bom, né? Ô! Que a gente aprende de tudo nesse programa. K, 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 K. Não é nem papo e nem goela. É Barbela. É Barbela. Aí eu tenho uma caneta... Popularmente chamado de goela. Aí aqui eu tenho uma caneta mais grossa. Vou fazer... E a pintura simples também, né? Ah, eu gosto. Bem simples. E às vezes as meninas questionam muito. Eu não sei fazer rostinho. Aí o que eu falo pra elas? Quero fazer igual o seu. A questão do rostinho é uma coisa que vai marcar o seu nome na boneca. Cada menina que vem aqui, você pode olhar. Cada uma vai ter um rostinho. Tem uma característica diferente. Então, quando você olha aquela boneca, você sabe que é daquela pessoa. Então, não se preocupa em fazer uma coisa igual. Ah, eu quero que fique igual. Cada uma faz a sua porque vai ser a sua assinatura na peça. Às vezes não precisa nem ter... Dá o seu toque, né? Uma etiqueta. Mas a pessoa olha o rostinho e fala, é da Mônica. É bem isso. Ó, vou divulgar os contatos da... Opa! Vou divulgar um que já estão sendo divulgados. Aí gostei, equipe. Olha lá. Facebook, Ateliê Mônica Costa. Tem o telefone também da Mônica Alexandrão. Quem quiser falar com a nossa professora, quem quiser tirar dúvidas. Só um. E aí ela tá pronta. Ah, que graça, Lizinha. Em casa decora. Ah, cola, Tati. Cuidado. Ô, Tati, eu tô com... Antes eu só atendia workshop. Agora eu tô com um ateliê físico. As meninas que quiserem me visitar, por favor. Vai lá prestigiar. Vai lá. Vai inaugurar essa semana, ó. Que legal! Eu não tinha! Um abraço, sucesso! Você merece tudo de bom, viu? Eu não tinha. E aí, de tanto elas ficarem... Eu quero, eu quero, eu quero. Agora vai. Acho justo. Vou combinar com a equipe pra gente gravar lá um passo a passo. Tá, eu vou ficar feliz. Meus amores, vou me despedir lembrando que nossa, lindíssima, quem desse coração gigante, Mônica Alexandrão, simplesmente nos cedeu todos esses bonecos, todos esses bichos de pano. No decorrer do mês de abril, que é mês de aniversário do Mulher.com, a gente vai então contemplando o nosso público. Obrigada mais uma vez. Imagina, de coração mesmo. Com amor. Obrigada mesmo. Intervalo! E já já eu volto. Continue conosco.